Atrás tão fediosa Só não vai quem já morreu Livre de mão Me leva que eu vou Sonho meu Atrás tão fediosa Só não vai quem já morreu Minha madeira Ai! Aê! Me leva que eu vou Sonho meu Atrás tão fediosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou Sonho meu Atrás tão fediosa Só não vai quem já morreu Baile a luz Baile a luz Se for essa luz Ei! O seu sangue ficou Só não vai quem já morreu Tem uma dor que se batiza Pois sou salvado A luz do vento Aqui! Marida Só tendo luz pelo ar Se encantou da sua barriga Oi! O marido Canza Coelhas Só no meu peço Cadê? O min digital Não vai quem já morreu Coelhas A constitution Mas má�να Olha Doces Vai Nossa specialized A missa vai lá Alegre, senti uma voz Com a canção No dia do que foi Mediante com o coração Com a missa do mar Amor, alegria Com o meu amor A cura, a festa Com o interior Com o meu local Faços Se cuidem Com a canção É notícia Olha aí Só o meu amor A daima verde rosa Todo mundo é qualquer coisa Só o meu amor A daima verde rosa Só o meu amor Ai, é o meu amor Só o meu amor É notícia É notícia Só o meu amor É notícia Muita soldado A vergonha Tambina É notícia É notícia É notícia É notícia A vida vai lá A benção É notícia 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 A luz é a luz, a luz é a luz A luz é a luz, a luz é a luz A luz é a luz, o céu que eu estou sonhando Saí, saí, saí Saí, saí, saí Fica! 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 Fica!